Música Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que concede aos estabelecimentos comerciais do setor alimentício, como bares e restaurantes, que permitam a entrada dos consumidores acompanhados de seus animais de estimação, o selo Amigo Pet. A proposta do deputado Rosenberg Reis prevê que o selo seja oferecido pelo governo do Estado e dá ao estabelecimento agraciado o direito de utilizar o selo para a divulgação dos seus serviços. O texto aprovado em primeira discussão vai precisar passar mais uma vez pelo plenário. O deputado Márcio Canella apresentou uma proposta que determina que empresas aéreas e demais estabelecimentos comerciais que fazem a venda de passagem de avião passem a emitir no ato da compra um informativo para os consumidores, informando qual é o direito dos passageiros nos casos de cancelamento e atraso de voos. Essa proposta recebeu duas emendas e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Clubes e demais entidades desportivas com sede no Estado do Rio que tenham atletas com idade até 18 anos registrados em federações esportivas devem ser obrigados a exigir comprovação de matrícula e frequência escolar. O texto apresentado pelo deputado Filipinho Raves dispensa da comprovação atletas que tenham completado o ensino médio antes dos 18 anos. Em relação à frequência escolar, a proposta determina que apenas atletas com um mínimo de 75% de presença nas aulas possam ser federados. Os clubes e entidades desportivas que descumprirem a medida podem ser multados. A matéria aprovada retorna para a segunda discussão. A gente entende que nossos jovens, adolescentes, que escolhem apenas o lado do esporte, esquecem um pouco da educação e no futuro às vezes não conseguem ter êxito e ficam com a educação estagnada. Então a gente fez esse projeto obrigando com que os alunos que tenham algum processo contratual com as entidades desportivas grandes tenham que apresentar a matrícula e a frequência escolar. Então é um processo de muita importância, a gente é super a favor do esporte, mas eu acho que a educação é o princípio de tudo. Outra proposta analisada durante a sessão foi apresentada pelo deputado Tande Vieira. O parlamentar pede que seja incluído o exame de ultrassom morfológico nos protocolos de pré-natal realizados nas unidades públicas de saúde aqui do estado do Rio de Janeiro. Esse é um exame que permite que a equipe médica possa observar se existe alguma possibilidade de má formação nos fetos. Essa proposta foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Tchau! Tchau!